Recebendo convidados especiais hoje aqui no Barra Pesada, rapidinho aqui para falar para a gente sobre ações muito interessantes que já começam a ser realizadas aqui em Parauapebas. Estamos recebendo a Andréia Guimarães, ela é palestrante e ela está fazendo uma parceria maravilhosa com a ACAP. Vocês aqui que acompanham o Barra Pesada já conhecem o trabalho da ACAP, que vem fazendo esse trabalho social muito importante, ajudando as famílias de baixa renda. Andréia, que é palestrante, não é aqui de Parauapebas, está fazendo um trabalho muito bacana. Ana, fala um pouco para a gente sobre o que é as suas palestras e qual a parceria que você fez com a ACAP. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. E eu estou fazendo uma rodada de palestras aqui em Parauapebas. Eu já atuo em Marabá, com um trabalho bem parecido. E fiz uma parceria com alguns amigos, alguns empreendedores aqui da região. E como eu tenho uma máxima no meu trabalho, um dos pilares é o crescer e contribuir. E eu conversei com algumas pessoas, gente, eu vou fazer uma rodada de palestras beneficente. Precisamos de uma parceria com alguém que possa nos direcionar nessas doações de alimentos. Foi quando foi apresentada a ACAP. E a ACAP está nos dando esse apoio. A gente está fazendo as palestras gratuitas, recebendo doações de alimentos. E a ACAP está nos ajudando nessa logística da entrega das cestas. E também faremos uma palestra especial amanhã para os voluntários lá da ACAP. Pronto, então já fica esse convite muito especial para você que deseja participar. E a gente tem que entender que isso é para ajudar realmente as pessoas que precisam, não é isso, Juscelino? Como que faz para participar amanhã, então? É verdade. Para participar, você pode estar comparecendo lá no Hotel Marda, em frente ao Hotel Átrio. E levando dois quilos de alimentos não perecíveis, porque esse alimento já é para a gente poder estar montando a cesta básica para estar doando. E eu vim também fazer um convite para toda a população participar também. Lá não é só para os voluntários da ACAP, é para toda a população de Parauapebas que gostaria de participar, gostaria de conhecer um pouco do trabalho, gostaria de escutar a palestra da doutora aqui, né? Que você possa colocar isso no seu coração. Você vai estar indo e vai estar ajudando a instituição também. E eu gostaria de fazer um convite especial também, que vai ter uma feijoada no domingo, próximo domingo agora, lá na Praça dos Metais. A gente está aí arrecadando valores para poder estar ajudando uma senhora, o nome dela é Elisa, ela está lá em São Luís, precisando de fazer uma cirurgia, que já está marcada agora para o mês de julho. E aí a gente está arrecadando valores para ela estar pagando alguns exames. Tem uns exames de R$ 1.500, um pouco caro. E a gente está em prol de fazer essa ação. Ok, então vamos participar do evento. Então deixa eu parabenizar a Andréia, parabéns pelo trabalho desenvolvido, a ACAP também. Vamos abraçar essa causa, vamos participar e vamos ajudar. Obrigada, boa tarde para vocês, viu? Obrigado. Eu que agradeço.